Galera, vamos ensinar aqui a vocês como limpar o motor do seu carro por dentro depois que você faz uma troca de óleo. Bom, primeiro você coloca o detergente e nesse balde aqui já tem um pouco de detergente com água. Você coloca o detergente no balde com um pouco de água. Você dá uma mexida nele pra ele ficar mais esfumado. Não tem problema essas bolhas, você pode colocar porque está com sabão. Não precisa descer o motor do ônibus. Aí você coloca, pode despejar todo dentro do motor. Isso pode ser feito em qualquer carro, isso aqui é uma D20, você pode ver o motor à frente dela. E você coloca mais um pouco de água. Acho que esse balde é uns 3 litros, eu acho. aqui ele foi colocado o sabão e aqui você coloca mais uns 3 litros de água. Então galera, eu voltei aqui, foi colocado, acho que aproximadamente no máximo uns 7 litros, 10 litros de água, 10 litros de água que foi colocado. Bom galera, outra coisa também, se você quiser, é colocar um pouco de óleo diesel. Aí tem aproximadamente 200ml de óleo diesel, que é pra ele ajudar na limpeza de alguns bolos de óleo. Então galera, o segundo processo agora é você ligar o motor. Então galera, nesse processo, você não pode acelerar o motor do carro. Você deixa ele montando normal por aproximadamente 5 minutos. Então galera, voltando aqui, depois de 5 minutos, desligar o motor. E agora, tirar a água por baixo da mesma forma que você vai trocar o óleo do seu veículo. Então agora, tirar a água por baixo da mesma forma. Tá vendo galera, o resto dos resíduos de óleo que fica, fica o motor, fica o motor zero como se fosse feito, aberto, feito completo. Não vou tirar pra perceber pessoal, mas, a verdade é ó, bastante borra aqui que ele sai, que a água com sabão e o óleo diesel consegue tirar. E isso tudo, ele pode danificar com o seu motor com o tempo, se você deixar juntar esses resíduos, essas borras de óleo que fica embaixo, no caso do seu motor principalmente. E você fazendo essa limpeza com sabão, com sabão e detergente, fica da hora, fica novo. E detergente, uns 100ml de óleo diesel, fica o motor limpo né, com mais duração de vida né. Então galera, só vou mostrar aqui, pra você ver como ele, como o seu motor vai ficar limpo. Vou colocar aqui mais um balde de água em cima ó. Dentro do motor? É, dentro do motor. Tá vendo galera, como a água já sai bem, bem limpinha, quer dizer que o seu motor já tá todo limpo, completamente limpo. Ao contrário daquela hora que foi a primeira água que foi colocada com detergente e óleo diesel, saiu bastante preta. E aquela já saiu água do jeito que foi colocado em cima. Então galera, é isso aí. Obrigado aí, se você gostou deixa um like no vídeo aí. E logo logo postarem mais alguns vídeos aí. Valeu galera. E depois desse processo, é só colocar óleo novo, óleo novo normal. Filtro né, filtro. Filtro de óleo novo, colocar óleo novo, fechar, funcionar o carro sem acelerar e pronto pra viajar. É isso aí galera, valeu. Se você gostou mais uma vez dá um like aí. Valeu galera. Filtro de óleo novo. P質ura que vai deixar pra ajudar. Final Zero один. Valeu galera. surprisingén. Pronto todo. Você vai analoisão de uma suratura. um